Companhia Ô você puta Quando a gente joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga MC Loma, bebê Joga, joga, joga E a gente é minha letração Essa é minha vibe Vai mostrando envolvimento Desce, desce Vai mostrando teu talento Essa é minha vibe Vai mostrando envolvimento Desce, desce Vai mostrando teu talento Vai sentando devagar Depois dá uma paradinha, uma paradinha Paradinha, uma paradinha Essa é mais uma Estou na torre verde Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Ou você aguenta Ou você fuda Quando a gente joga, 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 joga Joga, joga Joga bunda Ou você aguenta Ou você fuda Quando a gente joga, 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 joga Joga bunda Joga bunda Joga bunda Joga bunda MC Loma, bebê Joga, joga Joga bunda E a gente é minha letração Desce, desce Essa é minha vibe Vai mostrando envolvimento Desce, desce Desce, vai mostrando teu talento Essa é minha vibe Vai mostrando envolvimento Desce, desce Vai mostrando teu talento Vai sentando devagar Depois dá uma paradinha, uma paradinha Paradinha, uma paradinha Essa é minha vida Essa é mais uma Isso que eu gosto de vez Tá fico, tá fico, tá fi, tá fico, tá fico, tá fico